Cara, aqui, a pista do Tucum, gente, vai começar. Todo mundo preparado, galera. Todo mundo preparado. E vai ser no 3. Vai ser no 3 agora. 3, 2, 1, vai! Bora, Alain! Bora, agora tá falhando, Alain! Bora, Alain! É Gustavo Martins. Rapaz, o cara ganou em primeiro lugar, Alain! Alain! Alain, Alain! 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 Alain, se chama! Alain, se chama! Alain! Filó, alain! O cara não tem uma que não vai estar. Vem cá, me espera que eu vou a sua captura Vai adorar meu mundo porque é cheio de aventura Não deixei o rastro que é bela, segui a trilha Os loucos de sampa que já são na picadinha Cheguei que nem vilão e a topi virou um herói Nada é molequeada que até já conhece a voz O que nós quer não é correr atrás Já pensou na ilícita e fire e bled? Com a nariz, com o seu monstrão Os marifang virão a rave Cheguei que nem vilão e a topi virou um herói Nada é molequeada que até já conhece a voz O que nós quer não é correr atrás Já pensou na ilícita e fire e bled? Com a nariz, com o seu monstrão Os marifang virão a rave É Gustavo Martins Com a corrida É MC João Mas chegou que nem... Para, para! Os balifang virão a rave Vale, opão! O Pichula! O Pichula! O que nós quer não é correr atrás? O que nós quer não é correr atrás? Com a nariz, com o seu monstrão Os barifang virão a rave E a soma se aproxima só pra ouvir nossa proposta Maroto, maroto e não tem uma que não gosta Fica a minha e espera que eu vou a sua captura Vai adorar meu mundo porque é cheio de aventura Não deixei o rastro que é pela seguir a trilha Dos loucos de sampa, dos jassana picadilha Cheguei que nem vilão e a topi virando herói Cada mulecada que até já conhece a voz O que nós quer não é correr atrás? Já pensou na live, Fire, Blade Com a nariz, com o seu monstrão Os balifang virão a rave Cheguei que nem vilão e a topi virando herói Cada mulecada que até já conhece a voz O que nós quer não é correr atrás? Já pensou na live, Fire, Blade Com a nariz, com o seu monstrão Os balifang virão a rave É Gustavo Martins É MC Jinal Mas chegou aqui Os balifang virão a rave E aí, a largar não tem que ser, que é essa curta ali E aí, a largar não tem que ser, que é essa curta ali É Gustavo Martins, é MC João, mas chegou aqui no final Cheguei que nem vilão a rave Cheguei que nem vilão e acabei virando herói Lá da mulecada que até já conhece a voz O que nós quer não é correr atrás? Já pensou na live, já pensou na live, Fire, Blade É uma nariz, com o seu monstrão Os balifang virão a rave Vamos se aproximar só pra ouvir nossa proposta Garoto, garoto, maroto e não tem uma que não gosta Fica a minha espera que eu vou a sua captura Vai adorar meu mundo porque é cheio de aventura E eu deixei o rastro que é pela seguir a trilha Dos loucos de São Padre já são na picadilha Cheguei que nem vilão e acabei virando herói Lá da mulecada que até já conhece a voz O que nós quer não é correr atrás? Já pensou na live, Fire, Blade Com a nariz, com o seu monstrão Os balifang virão a rave Cheguei que nem vilão e acabei virando herói Lá da mulecada que até já conhece a voz O que nós quer não é correr atrás? Já pensou na live, Fire, Blade Com a nariz, com o seu monstrão Os balifang virão a rave É Gustavo Martins É MC João Nós chegamos quem nem vilão Os balifang virão a rave Cheguei que nem vilão e acabei virando herói Lá da mulecada que até já conhece a voz O que nós quer não é correr atrás? Já pensou na live, Fire, Blade Com a nariz, com o seu monstrão Os balifang virão a rave As lamas se aproximam só pra ouvir nossa proposta Baroto, maroto, maroto e não tem uma que não gosta Fica a minha espera que eu vou a sua captura Vai adorar meu mundo porque é cheio de aventura E eu deixei e eu rastro o pé pela e segui a trilha E o louco de sampa do Jossão na picadilha Cheguei que nem vilão e acabei virando herói Lá da mulecada que até já conhece a voz O que nós quer não é correr atrás Já pensou na live, Fire, Blade Já pensou na live, Fire, Blade Com a nariz, com o seu monstrão Os balifang virão a rave Não foi dessa vez Como é que é aí? A declaração aí? Cheguei que nem vilão e acabei virando herói Lá da mulecada que até já conhece a voz O que nós quer não é correr atrás Já pensou na live, Fire, Blade Com a nariz, com o seu monstrão Os balifang virão a rave É Gustavo Martins, é MC Gilão O que nós quer não é correr atrás O trabalho em funk virão a rave Peguei que nem vilão Foi a vida louca Cuidado com a galera aí Vai ser atropelado agora Vai ser atropelado Pelo Sem Noção Eita, diabos Põe, caiu aqui Põe, caiu aqui Põe, nem saiu Põe o rolo aqui Põe, não põe Meu Deus Põe, diabos É isso? O Gustavo Martins É o MC Gilão O Gustavo Martins